Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor, galera, Dead by Daylight, tem uma galera jogando isso aí, tipo Scooby-Doo, videogame do Scooby-Doo, sei lá, alguma coisa parecida com o Jason, enfim, vamos lá, clica aqui no Picclay, vamos ver, eu vou ser o que, eu vou ser um sobrevivente ou eu vou ser um matador, eu não sei, nem os comandos, né, mas beleza, bom, tem aqui umas coisas que eu posso escolher, né, colocar aqui, aparentemente eu não tenho porra nenhuma, que bloodweb, que provavelmente são os kills que eu posso comprar, né, bom, vai começar, eu sou o nerd, vamos lá, beleza, começou, tá, senha baixa, fala aí galera, bom, o matador ainda não tá aqui, senão a gente estaria ouvindo o coração batendo, né, caralho, é meio assustador isso aqui, mané, mandando aqui, baixadinho, caralho, ah, ah, ai caralho, 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 filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta, apareceu atrás de mim, mané, que que é isso? Ai, filha da puta Filha da puta, eu vou morrer Eu vou morrer Não me mata não, não me mata não Não me mata não Caralho, eu não consigo Debrar o cara, viado Ah, morri, cara Morri, cara, o cara apareceu atrás de mim Foi roubado Vou deixar ele soltar Ai Pegou de novo Agora, agora eu vou morrer Ai, não me mata, não me mata Ai, caralho, não me mata, não me mata, não me mata Ai, me salva, me salva, me salva, me salva Boa, boa Caralho, ela se fudeu também Caralho, o cara me fudeu Não Eu acho que eu morri, né Sacanagem, o cara apareceu atrás de mim, cara Resultado sacrificado Puta que pariu Bom, beleza Agora eu já sei que o cara não tá no mapa no começo Ele aparece depois Então eu vou meter o pé daqui logo Pô, desse Porra nenhuma Já tá aqui o arrombado Foge desse viadão Cadê os outros sobreviventes? Sei lá Vou andar aqui Tentar achar os geradores, né Caraca, que bizarro Cadê esse cara, mané? Cadê os outros amigos? Cadê ele, mané? Cara, é muito difícil ganhar Achei um amigo aqui, ó Caraca, vou tentar encontrar uma parada aqui, né Cadê os geradores, mané? Bora, maluco Não corre não, arrombado Vai explanar o bagulho Ah, vou correr também, então Foda-se Bora fazer esse Vai Foda-se Foda-se Vamos consertar essa porra aí Ai, caralho O maluco morreu Se fodeu Calma, o maluco fez merda Foda-se Ah, filha da puta Ai, caralho Me fugi Cuada-se 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 Filha da puta Esquece aqui, cara Caralho O outro se entocou lá Foda-se Wiggle, wiggle, wiggle Não Estou tomando seu cu Socorre Larga alguma coisa no caminho Caralho Sobrevivi Caralho Onde está o filho da puta Bem ali Porra Impossível Lá Isso aqui Eita Porra Caraca Demora demais Porra Que absurdo Como ganhar isso, cara Cara Que absurdo Impossível Ganhar isso Literalmente Impossível Absurdo Escapei? Pois eu escapei Não fiz nada Ok, o cara Acho que o cara quitou, mano Eu não sei, né Acho que eu durei Tempo pra caralho Sei lá Galera, então é isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês gostaram aí do vídeo Se gostaram e quiserem assistir mais desse jogo aqui É só deixar aqui nos comentários Beleza? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau